E o Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, meus amigos, a gente vai dar uma olhada na atualização da terceira etapa do League of Legends. Hoje é dia de Blaze. Blaze é uma plataforma de jogos online para maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos, pode pular essa parte do vídeo. Lembrando, quando você criar conta na Blaze, coloca o meu código, Zaun, para você estar ganhando um bônus de até mil reais no seu primeiro depósito. Além disso, você também vai estar ganhando 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze, que são esses jogos que ficam aqui no canto esquerdo. Você vai poder jogar todos eles, 40 rodadas, vai poder aprender a jogar e se divertir muito. Para fazer depósito na Blaze, você clica neste botão vermelho aqui em cima, Depositar, coloca Pix e pronto, já vai estar saindo na sua conta ali o valor, beleza? E lembrando, clã, quando você for jogar na Blaze, jogue com responsabilidade, ok? É muito importante falar sobre isso, tá? O depósito mínimo da Blaze é 20 reais, joga com responsabilidade, a retirada é no Pix também, tranquilamente, e você tem suporte 24 horas, 7 dias por semana, diretamente do site da Blaze, ok? E você pode jogar no celular, né? É meio óbvio. Hoje a gente vai jogar um pouco de Crash. O Crash é bem simples. Basicamente, você vem aqui, coloca um valor, e aí você espera a próxima vez que for rodar. Se você pegar e estourar, você perde o valor que você colocou. Mas, conforme vai passando o tempo, ele vai multiplicando. O último foi 42X, ou seja, se eu tivesse colocado 1K aí esperado, eu teria conseguido tirar 40K. Mas se ele estoura, eu perco também. Então, eu coloquei 1K, tá com 1.500 agora. Tá subindo, subindo, ó. Já tá chegando em 2K. O nosso objetivo hoje é pegar 3X. Será que a gente consegue pegar 3X? Tá em 2.5. Ui, 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 ui. Nice! Tiramos! Podia ter multiplicado mais, ó. Chegou em 3.120, estourou em 4.47. Mas a gente conseguiu sair bem hoje, ó. A gente chegou com 3, a gente já tá com 5. Olha aí que maravilha. Então, o Crash é bem simples, bem fácil de você jogar. E é só você ver aqui o histórico também das últimas jogadas, pra você ter uma ideia aí de se vale a pena você colocar um valor ou não. Beleza? Quando você for criar a conta da Blaze, não esqueça de colocar o meu código, ZA1, e agora continue com o vídeo. Agora a Red tá dividindo a temporada em 3 partes, né? E dessas 3 partes, tá tendo 3 pré-temporadas, ou melhor, mini pré-temporadas. Sendo que esse ano, a Red prometeu uma mega pré-temporada pro final do ano. Então, essa atualização que a gente vai cobrir vai mudar substancialmente o League of Legends. Vai mudar o metagame, de verdade. Porém, ela não é a atualização que vai mudar o League of Legends pra todos sempre, como a Red tem propagandeado, né? Então, vai vir muita mudança de qualidade de vida pra melhorar o jogo pra novos jogadores. E também vai ter mudanças de metagame, que vão ser bem drásticas, na verdade. Então, vamos começar com as mudanças de metagame. A Red não botou aqui ainda, né, tudo. Mas, basicamente, todos esses itens aqui, lendários, todos os itens do League of Legends vão estar sendo nerfados. Sim, a Red estará nerfando o jogo. Basicamente, todos os campeões vão causar menos dano, porque todos os itens vão te dar menos eficiência. Segundo a Red é de 10% a 15% de valor, ou seja, os itens não vão perder, tipo, 50% de dano. O Gumi Definito não vai te dar, por exemplo, 10% de chance de acerto crítico e 30% de dano. Mas ele vai te dar menos eficiência de ouro, ou seja, ele vai causar menos dano. Assim como os itens de defesa também. Mas defesa escala muito melhor do que dano, então, no final das contas, não é uma grande perca pra quem tá com defesa. Porque, sei lá, o cara que tá lá com o Armog, o Armog, em vez de 800 de dano, agora, 800 de vida, vai dar 750. Agora, o cara que tá com o Gumi Definito, se o Gumi sair de 80 pra 60, entendeu? Aí é uma queda bem drástica mesmo, né? Aí você vai causar menos dano. E segundo a Red, a justificativa é porque eles querem que você escolha o seu campeão e você faça a diferença com o seu campeão, e não com os itens que ele compra. Quando você pega, por exemplo, a Jinx, você quer jogar de Jinx, não de Gumi Definito. Essa foi a justificativa que a Red deu. Mas, no geral, a Red tá chamando isso de atualização da durabilidade 2.0. Por que a atualização da durabilidade 2.0? Lembra quando a Red fez aquela atualização de durabilidade algum tempo atrás e todo mundo ficou mais tanque? Então, essa atualização foi muito criticada, mas até que a galera gostou. E agora a Red resolveu trazer mais uma vez uma atualização desse tipo. Então, em vez de bufar todos os campeões pra todo mundo ganhar vida e armadura, eles resolveram pegar e tirar dano de todos os itens. E, no geral, isso quer dizer que todo mundo vai causar menos dano no League of Legends. Todo mundo. Porque, por mais que a Red justifique, que, ah, mas veja bem, a Jinx, agora você vai jogar com ela e não com o Gumi Definito. Mas o Gumi Definito impacta muito e os itens impactam muito no kit dos campeões. Então, se você diminui o poder do item, não vai fazer com que a Jinx se destaque mais. Vai fazer com que você cause menos dano no geral. Entendeu? Então, é esse o ponto dessa mudança. Vai fazer com que todo mundo cause menos dano no League of Legends. Essa atualização vai vir daqui duas semanas. Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira. Hoje teve atualização. E foi uma atualização bem grande também, que mudou mais de 30 campeões, pra você ter ideia. Então, é muita coisa que tá mudando na League of Legends pra esse mês, né? É a atualização do Mundial que chegou. E agora, a próxima atualização, que já tá no PBE, é essa da pré-temporada. Então, a primeira coisa é essa dos itens. Todos os itens vão ser nerfados. Sem dó nem piedade. E agora, falando sobre as mudanças de qualidade de vida que a Red botou. Começando com itens e filas de itens. Tá meio confuso essa parada de filas de itens aqui pra mim, tá? Porque é o seguinte. Se tem um item muito caro, por exemplo, o Google Definito, eu posso pegar e colocar ele na fila de itens. Tá vendo? Aí ele vai aparecer aqui embaixo. Mano, é bem aqui onde eu tô com meu dedo. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, é tão difícil se localizar aqui, ó. Tá vendo? É bem isso aqui. Isso é a fila de itens do League of Legends. Você pode usar isso através do P. Você aperta P e abre a fila de itens. E aqui você tem uma ideia de quanto ouro falta pra comprar o Google Definito. e você vê que tem um círculo aqui, ó. Tá vendo? Que tá se carregando. Que é basicamente o ouro. Quando eu tiver ouro suficiente, aí ele vai ficar brilhando, ó. Ou melhor, que ficar completo, né? Então, ele fica completo pra dizer que já tá pronto. Que eu posso voltar pra base e comprar. E aí eu venho aqui e compro o Google Definito, basicamente. Vamos lá. Comprar o Google Definito. Eu sempre cliquei na loja pra abrir ela. Uma das coisas que a Red disse é que você não vai precisar mais fazer isso. de clicar com... Apertar um botão. Agora você pode clicar direto no HUD. Mas eu sempre cliquei. Então, pra mim, não fez diferença nenhuma. Tanto que eu sou criticado. Não vai entender porque as pessoas me criticam por isso, né? Aí você faz o item. Perfeito. Aí, pronto. Estou com o Google Definito. Pra que serve isso, clã? Serve pra quem é nubão e quer comprar um itemzão. Então, por exemplo, cheguei aqui. Pô, mano. Tô afim de comprar, sei lá, a Muramana. Entendeu? Aí eu compro aqui, ó. Eu clico em comprar a Muramana. Aí vai comprar um componente da Muramana. Assim, eu não sei qual é a ordem que ele vai escolher, sinceramente. Porque eu, particularmente, gosto de escolher qual item eu tô comprando. Eu não sei se a Lágrima é a melhor opção pra começo de partida em vez da espada longa ou desse aqui que dá 5 de aceleração. Aí vai depender muito de como você tá jogando e de como você gosta de jogar. Mas, no geral, é isso. Entendeu? Eu posso clicar direto na Muramana. Na Muramana. Mana Muni, na verdade. Não é Muramana. Muramana vira depois. Então, eu posso clicar direto aqui nela. Ou eu posso vir aqui e colocar aqui, por exemplo, o Nashor. Aí o Nashor vai aparecer no meu perfil. Eu vou comprar um dos itens do Nashor. E aí vai ficar no meu inventário. E aí, quando eu volto pra base, eu compro mais um componente. Aí eu vou fazendo o item dessa maneira. Entendeu? Então, eu não preciso pegar e ficar vendo. Poxa, qual item que eu vou começar comprando? Eu vou começar com esse aqui. Aí esse vai virar tudo isso aqui. Mas eu quero fazer qual item desses daqui? Entendeu? Não. Eu quero fazer a dançarina. Então, eu já venho, clico na dançarina. E aí ela vai comprando aos pedaços. Entendeu? Interessante, confuso, difícil de se locomover um pouco pelos bagulhos aqui. Mas, boa, boa mudança que a Riot está trazendo pro League of Legends, de fato. Tem uma mudança que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, infelizmente, porque não tem campeão do time adversário. Mas, basicamente, quando rolar uma treta dentro da selva, aí você vai ter uma notificação. Sabe quando acontece aquelas notificações de aparecer o inimigo, não sei aonde? Então, ninguém vai precisar pingar. Vai ser automático. Começou um combate dentro da sua selva, aí vai ter um ping global, basicamente, pra todo mundo ser avisado que tá tendo treta dentro da selva. Então, o caçador tá lá. Sei lá, eu sou o Lee Sin. Estou batendo aqui no vermelho. Aí apareceu o cara que me bateu. Ai, meu Deus. Eu tô fugindo. Vou morrer. Aí, já... Eu não tenho... Talvez, às vezes, eu nem tive tempo de avisar a minha equipe. Então, vai ter um aviso automático pra todo mundo. Aí, o Midlaner vai receber. Aí, opa. Tá tendo treta aqui. O Lee Sin tá levando porrada. Deixa eu descer aqui pra ajudar ele. Entendeu? Então, é uma mudança. Vai ter avisos globais, também, de que nasceu o Barão e nasceu o Dragão. E até rolou um efeito Mandela aqui pra mim. Porque eu jurava que isso já existia. Mas eu lembro que tinham feito uma narração pra isso. Tipo, a dubladora do League of Legends falava, ó, o Dragão spawnou, sabe? Mas aí eles tiraram. E aí, eu não sei. Se eles... Sei lá. Efeito Mandela. Pra mim, isso já tava no jogo. Mas não tava realmente no jogo. Realmente, é uma mudança que eles botaram. Então, tem um negócio global avisando que nasceu o Dragão, nasceu o Barão, nasceu os outros objetivos menores também. Como o Arauto do Vale e coisa do tipo. Mudança interessante, também. Que vai estar vindo pro League of Legends nessa próxima atualização. E, além disso, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Eu acho que é só isso. A gente já falou... Ah, sim. Se você fizer uma cagada, você vai ter um emotezinho pra pedir desculpa. Que é o I. Mas aqui... Não tá falando aqui... Não funcionou o meu emote do I. Eu acho que é só quando tem aliados por perto. Ou quando você morre, sei lá. Então, você vai poder apertar o I. É tipo aquele soquinho, sabe? Então, você vai poder apertar o botão I pra você chamar esse bagulho. Não sei se tá no PBS, tá bugado, sei lá. Mas tem um emote novo aí, basicamente, que você vai poder utilizar igual o soquinho pra você pedir desculpas, né? E agora a gente vai falar, né? Basicamente, das mudanças de runas. E essas runas são interessantes. As runas que eles trouxeram. Começando pelo biscoito. Bom, o biscoito agora vai ser refeito, né? Agora o biscoito, ele te dá 12% da sua vida perdida por 5 segundos. O que é muita coisa pra uma runa, sabe? Tipo, porra, 12% da sua vida é muita coisa. Eu acho que... E o mais legal, ó. Consumir ou vender o biscoito aumenta a sua vida em 30 ainda. Cara, o biscoito tá valendo muito a pena. Porque você vai ganhar 30 ainda. Vai ganhar vários biscoitos. Então você vai ganhar vida pra caramba. Vamos tomar um dano aqui. Obviamente, a Jinx não é a melhor campeã pra usar o biscoito e explorar as suas novas capacidades curativas. Vamos dizer assim. Porque ela tem pouca vida. Mas se você pegar um campeão que tenha bastante vida, aí eu acho que tá valendo a pena, hein? E ele cura rápido, ó. Enche em 12% da sua vida perdida. Enche muito rápido. E aumenta em 30% de vida. Ó, só dois biscoitos que eu usei, eu tô ganhando 60 de vida. Pra você ter uma ideia em comparação, pra começo de partida. Aqui, ó. É praticamente uma espada dorã que eu ganhei. De graça. Interessante, hein? Gostei. Eu não gosto muito de usar a página de inspiração. Mas ficou interessante pra DCs em geral, né? E agora a gente vai falar sobre ela. Nossa querida. O Ritmo Letal. Está de volta, clã. O Ritmo Letal. O Ritmo Letal, ele só aplica contra campeões. Então não vai aplicar stacks contra monstros da selva. Ou minions, eu acho. Contra monstros não vai. Ó, vamos lá. Não aplica contra monstros. E só pra tirar o tema aqui, não tira contra minions também. É... A Runa continua sendo basicamente a mesma coisa que ela sempre foi. Ela te dá velocidade de ataque. Só que ela tem velocidades de ataque diferentes, vamos dizer assim. Vamos dar uma olhada aqui no que ela faz. Ô, meu Deus do céu. Está vendo? Apareceu aqui, ó. Dragon House Pound. Então vamos lá. Atacar um inimigo, um campeão inimigo, vai fazer com que você ganhe 4% de velocidade de ataque pra campeão ranged. É mais pra campeão corpo a corpo, tá? Mas é tipo 30% de velocidade de ataque no máximo pra campeão corpo a corpo. E 24% pra campeão ranged. Então você vai ganhar 24% com essa runa. É flat. Vai ser do nível 1 até o nível 18, vai ser isso aí. Não vai ganhar com o nível aumentando. Então vai ser só 24%. E, olha só que legal. Quando você pega 6 stacks, você vai causar dano baseado na sua velocidade de ataque. Olha aí que legal. E esse dano, ele vai escalar com o seu nível também, tá? Então, no caso, é dano adaptativo. Vai servir pra campeão mago, vai servir pra campeão de DPS. E não vai ser multiplicado por crítico, eu imagino, né? Então vamos lá. 63, ó. 3 ataques, 4. São 6 stacks o máximo, tá? Peguei o máximo de stack, ó. Tô causando 8 de dano mágico, né? E aí você vê até o efeitinho, ó. Tá vendo, ó? Feio esse desenho dos Void Grooves, hein? Você vê até o efeitinho de alguma coisa ali, um raio indo em direção ao adversário. Vamos botar no nível 18. Vamos ver o que a gente pode explorar dessa runa. Vamos ver quantos que a gente pode explorar dessa runa. Olha, eu gostei muito do biscoito novo, tá? Ficou muito louco. Tá. Base, sem itens, só. Ah, por isso que tá vindo AP, porque eu tô com ITP. Pronto, agora acho que vai ser dano físico. Pronto, agora acho que vai ser dano físico.